Luiz, mano, eu, cara, eu não aguento mais nadar, a gente já tá horas nadando e não encontra nada, velho, nosso barco já afundou horas, cara, e a gente não encontrou nada, mano, eu, eu não aguento mais, que eu já tô muito cansado disso, vai, mano, continua sem mim, cara. Não, Fernando, mano, não, cara, a gente não pode mentir, mano, a gente vai conseguir encontrar alguma coisa, velho, vamos nadar por pouco, vamos tentar, cara, não desiste, cara, vamos. Não aguento, cara, minhas pernas tão cansadas, velho, eu não aguento. Mano, eu tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar alguma coisa, cara. Ah, então, Luiz, me segue, ô, me segue não, eu vou te seguir, eu já tô até, acho que é água, acho que é água salgada, cara. Fala que você tava me chamando, velho. É uma miragem ou é uma ilha ali? Cara, meu Deus, velho, Luiz, vamos, Luiz, é uma ilha, cara, lá no fundo, mano, meu Deus, cara, depois de horas nadando, Luiz, encontramos uma ilha, velho. Eu falei pra você, cara. Meu Deus, mano, meu Deus, meu Deus, muito obrigado. Nossa, vamos, vamos, Luiz, usando nossas últimas forças, mano. Vamos, vamos, agora, 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 eu tô começando a ficar com fome, cara. Tomara que lá tenha alguém, mano, possa ajudar a gente, velho. Eu não aguento isso, de verdade. Vamos, Luiz, vamos, vamos. Oh, my gosh. Chegamos, mano. Meu Deus, beijo. Ah, meu Deus, terra. Nossa, eu odeio areia. Areia tem gosto de farinha. Salgada. Mano, cara, vamos ver se tem alguém, velho. Precisa ter alguém pra ajudar a gente. Olá! Olá! Luiz, achei mais duas ilhas, mano. Lá do outro lado, velho. Tem cachorro, mano. Olá! Não, não. O que foi isso? Eu caí e meu corpo tá estralando por causa de tanto tempo na água. Com o corpo estralando, meu Deus. Isso aqui vai ser... Olá! Ai, meu Deus, vamos lá, cara. Nossa, Luiz, precisamos atravessar, mano. Não tem cachorro aqui, velho. Cuidado pra eles não serem selvagens e morder a gente. Será, mano? Não é... Será que... Velho, tem tartaruga, mano. Meu Deus. Mano, eu tô morrendo de fome, cara. Eu preciso comer alguma coisa, mano. Eu preciso também. Olha, Fernando, um porco. Um javali, quer dizer. Luiz, Luiz. Olha pra mim, Luiz. Vou comer alguma coisa. Ah, sai fora, caralho. Vamos, vamos, vamos. Sério, sério. Cara, tem uma vaca aqui, mano. Tem outro porco, Luiz. Mata, mata, mata. Cara, que dó, velho. Desculpa, porquinho. Desculpa, mas eu preciso muito, cara. Desculpa, meu amiguinho. Se eu tivesse uma faca, sua morte seria mais fácil. Nossa, a vaca falou não, cara. Não, não. Matamos a vaca, cara. Que dó, mas desculpa, vaquinha. Precisamos de você. Luiz, você comeu a carne crua. Canibalismo, né, rapaz? Cara, tem gosto de quê? Tem gosto de quê? Sangue. Você tá falando sério, vai? Você comeu a carne, mano, crua? Não, aqui, olha aqui, ó. Eu tô com nojo, cara, de comer, velho. Vamos tentar achar alguma coisa, cara. Vamos tentar fazer alguma coisa. Eu tô com nojo, velho, de comer carne assim, velho. Eu sei que eu tenho que comer, mas... Cara, eu acho que dá pra usar o que eu assisti na televisão, velho. Tem uma série chamada Largados e Pelados. Isso pode ajudar, mano. A gente não tem nenhuma berneira, nenhuma faca. Mas eu acho que pode ajudar, Luiz. Vamos quebrar. Vou pegar essa aqui que é menor. Cara. Pega o máximo de madeira que você conseguir. Luiz. Oi. Para de respirar no Ok Tok. Fernando, e se a gente... É... Refinar as madeiras pra durar mais? Como assim, cara? Tipo... Fazer um... Tipo uma mesa pra trabalhar, pra gente poder desenvolver algumas ferramentas pra gente... Cara, é uma boa ideia, velho. Mas como a gente vai fazer isso? Eu só... Eu tenho... Ah, você tem... Eu tenho 11 pedaços de graveto aqui que eu peguei, cara. Cara, eu vou tentar... Montar alguma coisa, tipo, parecida como uma mesa de trabalho. Peraí. Beleza. Você... Eu vou... Vai... Faz o seguinte. Eu vou te jogar o que eu tenho. Vai... Vai utilizando aí... Essas daqui, ó. Que eu peguei. E vê se você consegue fazer alguma coisa. Meu Deus, eu tô muito cansado, Luiz. E tá ficando escuro. Já já a gente não vai conseguir fazer mais nada. É verdade, cara. E a gente não sabe onde a gente tá. A gente tá perdido e com pouco alimento. Verdade. Aqueles dois porquinhos, mano. Não vai dar pra quase nada. Não. Não. Não mesmo. A gente precisa plantar árvore, cara. Porque se a gente acabar com essas árvores aqui e elas não nascerem... Moio de... A gente vai ficar sem mantimentos. Isso. E agora? O que a gente faz, mano? Nossa, Luiz. Tem uma caixa aqui. Foi você que criou? Foi. Essa daí foi a mesa de trabalho, cara. Consegui desenvolver isso, cara. Meu Deus, e como é que eu faço aqui, cara? O que que eu... Eu consigo fazer umas tábuas. É, cara. Ô, te esgrilo, bicho. Luiz, eu consegui fazer taco de beisebol, mano. Sério, cara? Como você fez? Ah, sei lá. Eu fiz aqui com duas madeiras, uma em cima da outra, mano. Fiz tacos de beisebol, velho. Ó. Olha aqui na minha mão. Cadê você? Deixa eu ver. Eu tô tentando achar alguma... Olha aqui, olha aqui. Pedra pra fazer. Caraca. Ah, tá de sacanagem, velho. Onde você achou essa picareta, mano? Eu consegui fazer aqui na bancada de trabalho, amarrando o... Caraca, uma cobra, mano. Uma cobra com três patas ali, velho. Do outro lado ali, ó. Meu Deus, mano. Caraca. Parece você, velho. Olha. Eu não gostei disso, não, mano. Pô. Porque elas que tá com o musgo, o meu moletão, de tanto tempo nadando, mano. Isso não é preconceito, cara. É que, sei lá, vocês são irmãos? Aqui, Luiz, tem outro, meu Deus do céu. Nossa, cara. Chega lá perto pra ver o que acontece. O quê? Será que ela... Será que ela é inofensiva? Eu vou lá, eu vou lá. Eu acho que ela... Eu vou lá, eu vou lá. Olha, que legal. Meu Deus, Luiz. O que é isso? Nossa, cara. Mano. O que é isso, velho? Olha, o que é isso? Isso daqui parece carvão. Mentira. Cara, dá pra fazer. Uma fogueira, mano. Mano, é carvão, velho. Meu Deus, e tem muito. Ah, não, velho. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Vamos comer, velho. Essa noite, vamos comer. Oh, meu Deus. Acho que acabou, cara. Só tinha cinco, cara. Luiz, Luiz, eu tive uma ideia. Oi. E se mais pra baixo tiver mais coisa, mano? Eu vou tentar construir uma picareta, velho. Tipo fazer mineração? Algo do tipo? É, velho. E se a gente conseguir... Mano. Que ideia massa, mano. Eu vou colocar... E se eu fizer... Cara, eu vou tentar fazer uma fogueira pra gente, cara. Caraca, Luiz. Eu fiz uma picareta, mano. E se eu tirar aqui? Eu fiz um machado. Olha, eu consegui fazer uma fogueira, cara. Mentira. Toda a carne passar. Nossa, caraca. Será que alguém consegue ver a gente, mano? Tomara. Olha a fumaça. Vai ser um sinal. É, pô. Cara, cuidado que tem. Olha o cara aqui, ó. Caraca, velho. O que que é isso? Será que é os caras que estavam com a gente no barco, mano? Será que eles se transformaram? Não é possível, velho. Eu achei que isso eu só vi em filme, Luiz. Será que... Ai, cara. Tô ficando com medo disso, cara. Tá muito escuro. Fernando, a carne tá pronta. Pega ali. Põe, delícia. Cara, tem mais um daqueles monstros que explode, cara. Caraca, velho. Eu vou brigar com eles aqui, Luiz. Luiz, eu tô conseguindo acertar. Agora tem uma aranha. Tem outro, mano. Tá muito cheio de zumbi, velho. Fernando, tenta fazer alguma coisa parecida com uma espada. Mano, faz aí, velho. Pra gente, mano. Caraca, mano. Aqueles monstros que podem destruir a nossa... A nossa fogueira, cara. Mentira. Sério? Nossa, Luiz. Isso vai ser mais difícil do que eu imaginei, velho. Eu acho que a gente veio pro lugar errado. Meu machado tá quase quebrando, velho. Mano, não tem muito, Luiz, embaixo da água. Cara. Tenta reformar. Eu vou despistar eles. Eu vou despistar eles. Faz duas espadas. Vou tentar fazer alguma coisa parecida com uma espada, sei lá. Nossa, gente. Nossa, gente. Matei outro, Luiz. Matei outro, Luiz. Cara. Ah, começou a chover pra melhorar, velho. Caraca, que tempestade. Olha, cara. Esse daqui parece com você. Ah, vai pra roça, rapaz. Mano, estourou minha espada. Eu vou ter que usar o taco de beisebol, mano. Cara, eu vou tentar fazer algum do tipo aqui pra gente. Vai, vai que eu tô despistando. Eu tô com uma aranha aqui perto de mim. Eu tenho... Mano. Mano. Se a gente sair daqui, a gente tá rico. Eu tenho... Ouro, velho. Caraca, tem um esqueleto atirando em mim, cara. Ah, meu Deus. Ferrou. Ferrou, velho. Tá trovejando muito forte, velho. Mano, eu achei outro ouro. Eu tô com duas barras de ouro. Eu vou morrer. Luiz, eu tô lutando faz tempo com o zumbi, cara. Vou tentar te ajudar. Sai de perto de mim, zumbi. Cara. Meu Deus. A gente vai conseguir. Tenha fé. Matei dois. Matei um. Mano, caiu um raio perto da fogueira, velho. Aranha. Eu vou matar a aranha. Meu Deus. Eu tenho um zumbi no final da... Embaixo da água. Luiz, as pessoas do barco se transformou, velho. Será, cara? Não é possível. De onde tá saindo tudo isso? Será que é isso mesmo? Será que é possível isso? Tá pera. Mano, eu acho que algo... Dá pra fazer alguma coisa com ela, cara. Quer saber? Eu tô nem aí. Fernando, parece que tá nascendo o sol. Que susto, Luiz. Pensei que fosse um zumbi. Plants vs. Zombies. Caraca, a gente tá vivendo um jogo, né, velho? Parece muito, cara. Como eu sou burro, cara. Como que eu quero fazer? Consegui fazer duas espadas, velho. Você vai querer uma? Eu quero, eu quero. Toma. Agora a gente tá armado. Vem. que eu zerro ela. Toma. Caralho. Mas esse aqui não é o Juninho? Vai, Luiz. Bate nele aí, mano. Eu preciso de alguma coisa, cara. Eu tô com muita fome, velho. Matei. É muito mais rápido matar esses montros vivos. É, com alguma ferramenta, cara. Muito mais rápido. O nosso carvão, Luiz. Luiz! Cuidado, mano. A cobra que explode, velho. Cara, tem um... Ah! Não! Ai, cara. Tem um... Dá pra sobreviver, velho. As nuvens tão escuras. Mano, eu acho, Luiz, que a gente arrumou o lugar errado, velho. Aqui. Cara... Tá muito difícil, velho. Cara, eu vou tentar pegar mais madeira pra tentar fazer algo... Melhor do que... Mano, talvez a gente vai ter que fazer um barco e vazar daqui, mano. Não dá, velho. Não dá, Luiz. Cara, tá muito difícil, cara. Muito mesmo. Cadê, mano? Eu perdi tudo. Cadê minhas... Minhas coisas? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peguei pra você. Valeu. Beleza, obrigado. E agora, mano? Fernando. Um cachorro selvagem aqui, ó. Não! Por que que tu fez isso, bicho? Foi sem querer. Eu ia fazer carinho. Outro zumbi aqui, cara. Mano. Cadê minhas coisas, Fernando? Não, por que que você tá matando a tartaruga sem necessidade, velho? Ela não tá te mordendo, velho. É pra pegar o casco de tartaruga. Luiz, eu tive uma ideia. Eu vou fazer amizade com o cachorro, mano. Se o cachorro... A gente der um osso pra um cachorro desse, será que ele não vira nosso amigo? Eu preciso achar um. Talvez ele tenha confiança na gente. Eu vou procurar, mano, um cachorro, velho. Cara, eu vou tentar desviar as árvores. Que tem aqui pra... Beleza, Luiz. Eu tô na... Eu tô na ira aqui perto de você, velho. Relaxa. Bora, bora. Só vamos. Agora a gente vai conseguir, mano. Vamos criar um barco e vazar disso. Tá ficando de dia, cara. Vamos criar um barco, velho. Você conseguiu, cara, dominar o cachorro aí? Sim, mano. E eu vou colocar o nome dele de hot dog, velho. Caraca, que massa. Luiz, cadê? Ele tá me seguindo, mano. Olha que lindo, velho. Vem. Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu vou colocar o nome dele de Chico, cara. Olha o Chico, mano. Pode crer, velho. Chico. Luiz, vem aqui. Tem outro. Mas eu não tenho osso. Eu tenho. Ah, meu Deus. Eu morri pros... Quase que eu morri pra cobra. Toma, Luiz. Vem, vem, vem. Pega o osso, ó. Seu amigo tá ali do lado. Ele é o que não tá olhando pra mim, tá? Esse é meu. Esse é meu. Puta, aí. Ele não quis ser meu amigo. Boa, cara. Agora a gente é o hot dogs, mano. Ele não quis ser meu amigo. Bom, eu vou pegar umas... Ué. Cara, eu tenho um ovo. Cara, a cozinha é ele. Cara, será que a gente consegue... A gente tem que sair fora dessa ilha, cara. Mano, muito. Muito. Agora a gente vai ter que tentar... Eu vou tentar lembrar, mano. Como é que faz um barco, velho, que eu assisti lá na série da televisão. Eu não tenho certeza, velho. Cara, tipo assim, Luiz, deixa eu te falar uma coisa. E se a gente criar um barco e nessa tempestade sair da ilha e acabar se ferindo, velho, fora daqui? Cara, é o pior que se a gente estiver em maré... Como aqui, pelo jeito, é mar muito profundo, significa que deve ter muito longe outra ilha, cara. Mas a gente é melhor tentar do que ficar aqui. Aqui foi muito difícil sobreviver. Como essas madeiras, velho. Vai tentando fazer alguma coisa. Eu peguei terra. Tô pensando seriamente em... Em construir alguma coisa em volta pra gente ficar protegido. Até mesmo pra gente construir o barco, mas... Cara, e se a gente não fazer um barco tão... Tipo, só uma canoa pra gente... Uma canoa não deve ser tão difícil, né? Só colocar um monte de rip em volta, não é? Provavelmente, mano. Cara, ó... Enquanto você tava aí, eu consegui aprimorar aquela espada que você fez pra mim, ó. Provavelmente com ouro, né? Que eu peguei, né? Aqui, ó. Ah, você fez uma espada de ferro? Não, essa daí é... De preda, de preda. De preda, velho. O que meu Deus, mano? O que meu Deus, mano? Agora sim, cara. Very good. Meu cachorro tá... Tá chorando porque tá na chuva. Cara, e se a gente tentar sair fora dessa ilha com dois botzinhos bem mixuruca mesmo, cara? Não sei o que fazer. De verdade, mano. Você acha melhor? Qual é a sua decisão? Tentar sobreviver aqui? Você acha que pode passar algum avião ou algo do tipo? Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos tentar só passar essa noite aqui nessa ilha. Amanhã, se não tiver chovendo, a gente... A gente vai, mano. Mas vamos tentar fazer alguma coisa em volta, velho. Tranquilo. Vou tentar melhorar o espaço do ambiente aqui dentro. Tá? Porque, mano, a gente se lascou lá atrás justamente por causa da chuva. E as pessoas, mano, eu não sei o que que tem nessa água. Mas elas estão se transformando, velho. Isso não é bom. Isso significa que isso pode acontecer com a gente, mano. Também. Eu não quero virar aquilo. Eu vou deixar só uma passagemzinha assim, ó. Beleza? Aham, concordo. Cara, o seu cachorro voitado. Ele tá todo molhado. Olha aqui, ó. Eu deixei essa passagemzinha, Luiz. Só pra... Pra gente... Mano, amanhã... Amanhã. Tomara que esteja sol amanhã, velho. Pra gente ralar desse lugar. Não aguento isso. Cadê a caixa de construção que você fez? Eu guardei ela aqui. Coloca ela aí embaixo aqui, ó. Vamos colocar... Coloca ela dentro desse ambiente aqui. Põe ela aqui, ô, Luiz. Pra mim. Olha aqui, cara. Coloca o seu cachorro... Luiz! Presta atenção, Luiz. Olha pra mim, cara. Olha pra mim. Calma. Põe a caixa de construção aqui dentro. Eu preciso fazer alguma coisa. Cara, você tem que... Manter calma, velho. A gente vai... A gente vai sair dessa. Calma. Desculpa, cara. É, mas eu também não tenho nada. Me arruma mais. Me arrumou, menina, bicho. Tá. Obrigado. Cara, eu tô... Eu não aguento mais, cara. Tô muito cansado. Eu preciso dormir, cara. Vai ser difícil, Luiz. Cara, eu vou tentar amarrar naquele... Eu vou tentar amarrar um graveto com carvão pra ver se eu consigo fazer uma tocha aqui, cara. Ó, só umas coisas. Ponte de luz, cara. Nossa, você é muito esperto, hein, cara. Pelo amor de Deus, velho. Onde você aprendeu isso, mano? Aqui. Não, não. Usa aí, usa aí. Usa aí que eu vou... Eu vou catar algumas coisas aqui, velho. Tranquilo. Eu vou ficar aí embaixo. Eu não aguento mais água. Ué, eu tô abrindo o caminho aqui pra poder conseguir terra. Boa. Vem, dog. Vem, doguinho. Doguinho, chega aí. Chega aí, doguinho. Tira ele da chuva, coitado. Ele vai ficar resfriado e ele não tem veterinário, cara. Doguinho, vem. Ei, como é que eu falo pra ele vir aqui? Vem. Cara, ele deve te seguir, cara. Se você se afastar dele. Problema, velho. Que tu pega... Vem, Chico. Vem. Chico, vem. Fica aí, Chico. Vai. Mano, a gente tá se dando muito bem fazendo isso, velho. Cara, mas tem que cuidar pra essa terra não cair na nossa cabeça. Algo do tipo, cara. Já sei, já sei. Eu tenho areia. Sabe o que eu vou fazer? Pronto, Luiz. Pronto, Luiz. Eu acho que agora a gente não corre risco. Eu também acho, cara. Acho que assim vai ficar um... Ajuda, né? É, com certeza. Eu acho que eu vou tentar ver se tem alguma coisa mais pro lado, cara. A chuva tá muito forte lá fora. Olha. Meu Deus, velho. Até medo de ficar andando. A gente precisa de uma janela pra respirar, mano. O que você acha da gente deixar assim? Eu acho uma boa ideia, cara. Será maldade. Porque como tá num local mais fechado, vai ser difícil de respirar. Ainda mais que a gente tá com terra, mano. Aqui em volta, velho. É muito difícil. Mas tem que cuidar... E até mesmo pra observar, né? É. Cara, essa chuva parece que não vai passar tão rápido. Mano, fala isso, velho. Cara, a gente precisava tentar fazer alguma coisa pra guardar nossos itens que a gente tá conseguindo aqui na ilha, cara. Por que você não queria uma caixa, velho? Pega uma caixa. Faz uma caixa, é. Uma caixa só pra gente guardar algumas coisas. Cara, eu não sei se isso que eu fiz serve, mas... Mano, numa situação dessa, eu acho que qualquer coisa ajuda. Independente. Cara, olha o que você achou. Cara, olha o que você achou, cara. Luiz, tem um baú aqui, velho. Eu consegui fazer ele. Eu amarrei aqui com aquela casca da árvore pra ele poder ter uma tampa pra ficar um pouco mais... Ajeitado. Caraca, você é muito engenheiro, hein. Cara, o que que fez aqui? Ferro, velho. Ferro. Cara, mas não dá pra pegar com essa picareta que a gente fez com madeira, cara. Vai ter que atualizar essa ferramenta também. Vou tentar atualizar aqui. Só um minuto. O que que foi, dog? Você já tá com fome? Cara, eu também tô com muita fome. Luiz, cadê aquela fogueira, mano? Dá essa carne aqui pra ele. Quer ver? Ó, eu limpei ela um pouco. Tenta dar essa carne aqui pra ele. Ele é cachorro, eu acho que não faz mal. O cara que tá falando pra mim dar carne podre pra ele. Mano, que barulho é esse? Meu Deus. Que barulho é esse, velho? Cara, eu vou colocar uma terra aqui pra esses mobs não entrarem, cara. Cara, há partículas roxas aqui. Mano, eu tô ouvindo alguma coisa. Saiu, saiu. Ele tava lá do outro lado. Cara, eu tô com muito medo. Mano, o que que era aquilo? Tá escurecendo de novo e a chuva não para, velho. Meu Deus. Cara, eu coloquei uma terra aqui pra impedir a passagem daqueles monstros, cara. Mano, Luiz, o que que é aquilo? O que que é aquilo, Luiz? Onde, cara? Aqui na frente aqui, velho. Desceu, mergulhou, mergulhou. Ah, é uma lula, é uma lula, é uma lula. É, a gente tá em alto mar, deve ter lulas aqui. Cara, eu tô... A gente precisa fazer uma coisa melhor do que uma fogueira, cara. Uma fogueira é uma coisa que, tipo... A gente pode se queimar, passar. O cachorro pode passar por cima dela e se queimar também. Ahn? A gente precisa encontrar alguma coisa melhor do que uma fogueira. É... Será que fazer uma caixa de pedras vai... Luiz, Luiz, eu tô ouvindo um zumbi, velho. Cornalha? Eu tô ouvindo um zumbi, Luiz. Ih, ele tá aqui, ó, desse lado. Cara, eu tô com medo, cara. Mano, que sinistro. Em pleno 2020, velho. Zumbi, mano, que que é isso, velho? Que lugar a gente tá, mano? Pra onde a gente veio parar? Cara, eu não sei. Tô assustado. Cara, tá ficando muito escuro, cara. Eu acho que é melhor você parar de abrir um ambiente. Por quê? Olha como... Tá ficando meio escuro já que tem. Cara, esse barulho... Tá muito perto. Ele tá aqui, ele tá aqui na parte de trás. Mano, eu não vou conseguir dormir a noite. Eu preciso descansar, mas eu não vou conseguir. Eu também não, cara. Tô com muito medo. Olha outra daqueles coisas verdes que explode ali. Cadê? Ali na ilha do lado aqui, ó. Consegue ver? Não, pra mim não tá mostrando. Ah, tô vendo, tô vendo. Mano, será que ele... Ele não consegue entrar aqui dentro não, né? Eu acho que não, cara. Tomara que não. Velho, a gente conseguiu... É... Se adaptar dentro da ilha. A gente conseguiu se virar. Mas... É... A gente não tá... Tá faltando alimento, velho. Concordo, tá? A gente precisa se alimentar, velho. Cara, eu vou lá fora ficar buscando comida pra gente. Com esses zumbis lá fora? Vou, cara. A gente precisa tentar conseguir alguma coisa, cara. Eu tenho uma espada também de pedra. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou ajudar também. O problema é que sozinho não vai adiantar. Eu ficar aqui parado, mano. Vendo você lá brigando, não vai... Vamos levar o cachorro. Talvez ele... Luiz! Luiz! Ele ajuda. Dois barcos! Aonde? Tá aqui na frente, na água. Como assim? Mano, a gente precisa pegar eles. Vem, 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 vem. Ah, ali não! Mano! Meu Deus! A gente tá fechado. Cara, tem dois barcos. A gente não pode perder, velho. A gente não pode perder, velho. Vai, corre, pega um. Vai, 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 vai. Bom, bom, bom. Peguei, peguei, peguei. Pegou. Peguei. Luiz, parou de chover, velho. Meu Deus, mano. Quebra. Vou levar essa mesa aqui, mano. Isso daqui pode ajudar a gente. Toma, Luiz, o seu barco. Velho. Cara, leva o baú. Pega o dog. Mano. Agora é a hora. Doguinho. Cara, sinto muito, mas eu vou ter que partir. Aqui não é meu lugar. A minha... Eu vim de onde eu vim. Não é aqui, cara. Eu preciso ir embora. Tá? Fica bem. Oi. Será que não é... Não dá pra levar ele no barco? Não, melhor não, mano. Pra onde a gente vai... Ele não tá acostumado. Seja livre, meu querido. Falou, meu amigo. Tchau. Vamos, Fernando. Luiz, cadê você, Luiz? Já tô no barco. Eu também, aqui. Cadê você? Cara, ele tá me seguindo, velho. Ele tá querendo me seguir, velho. Meu Deus, doguinho. Vai embora, velho. Vai. Luiz, cadê você, mano? Eu tô aqui, cara. Eu tô indo pro meio da ilha. Eu tô indo pela lateral da ilha. Cadê você? Calmou. Pera. Cara, a gente foi pro lado... Eu tô aqui, atrás de você. Atrás de você, eu tô. Atrás de você. Atrás de você. Vamos. Você quer ir pra onde, cara? Você quer... Vamos, Luiz. Vamos, vamos. Conhece o... Vamos só... Vamos se afastar disso. Vamos se afastar disso. Esses loucos. Vai, cara. Na frente. Essa ilha de louco. Vamos embora. Vamos embora. Isso não vai tão rápido que meus braços estão cansados demais. Bom. Bom, a gente conseguiu sair de lá, Luiz. Aqui já estamos mais em segurança. Menos mal. Olha o tanto, cara, de monstros que tem ali. Meu Deus, eu não sei como... Eu não sei como a gente resistiu a isso. Mano, a gente é muito mais forte do que parece, né? Sim, cara. Agora... Cara, como isso é possível? Não sei. Eu acho que é as pessoas que se transformou do barco onde a gente caiu. Ainda bem que esse daqui... Meu... Sabe o que eu acho que é? Aqui no meio das ilhas tem correnteza. Provavelmente esse barco foi trazido pela correnteza, mano. Deve ter vindo certeza daquele navio, esses botes. Com certeza, cara. Olha, outras lulas aqui, cara. Será que dá pra comer a carne de lula? Não sei, não. Não sei, não. Mas não custa, né? Contra.